Falando em Umoarama, começou na última quinta-feira a 44ª edição da Expo Umoarama, uma das maiores festas, feiras de agropecuária do estado do Paraná e a Expo Umoarama. A expectativa é que pelos 10 dias passe lá mais de 200 mil pessoas. Eu vou lá e sábado que vem eu vou ainda ver a festa. Tá boa? O Evandro foi antes e mostra como é que está a exposição lá de Umoarama. Vamos, Evandro! Exposição agropecuária, lazer, comércio e shows. A 44ª edição da Expo Umoarama pretende quebrar recordes em negócios e no número de visitantes. A feira, que começou no dia 8 deste mês e segue até o dia 18, deve receber mais de 210 mil pessoas, segundo a Sociedade Rural. A feira tem vários setores, então é claro que nós temos que capixar nos shows, capixar nos rodeios, mas nós temos que capixar também no setor agropecuário, que hoje é muito importante para a nossa região, para o desenvolvimento. Considerado uma festa de referência na região, a feira em mais um ano tem atrações para todos os públicos, desde os pavilhões com animais que atraem criadores até a famosa fazendinha. O Espaço dos Pequenos Animais também é a alegria de outros pequenos, que ficam encantados com as diferentes espécies de aves e peixes. É um lugar muito bom, com diversidade de bichos e animais, né? Ela adora. E dos diversos atrativos que estão aqui no Espaço dos Pequenos Animais, o que mais chama atenção, sem dúvida nenhuma, é essa família aqui de lhama. E eu não vou me arriscar a chegar mais perto, porque a mãe ali está protegendo o filhotinho, que está logo ali atrás. Veja só. E se as lhamas não costumam ser tão receptivas com os visitantes, os cães são. Não tem quem não pare para mexer com eles. São dezenas de raças. Além da gente se divertir, é um contato que a gente tem a mais com os animais. Do lado de fora, quem ganha espaço são as barracas gastronômicas, que oferecem diferentes segmentos e sabores. Além das empresas que acreditam no potencial da festa e esperam fazer boas vendas. Falando em comércio, o parque de exposição conta com centenas de expositores, e o valor em dinheiro movimentado está sempre na casa dos milhões. O Romário é um dos expositores. Ele cria carneiros, e este é o segundo ano dele de expô-moarama. No ano passado, ele vendeu todas as cabeças que trouxe. E adivinha, esse ano, ele está pensando mais alto. Aqui a gente vende e divulga o nosso produto. Então, o pecuarista vem aqui, ah, não fechou aqui, daqui uns 60 dias ele liga, vai na propriedade da gente. Então a gente acaba vendendo o ano inteiro através da feira. E além da venda, a exposição dos animais mostra como o setor pecuário está aquecido, principalmente nesta região que se destaca no gado leiteiro e de corte. Ah, e não podemos esquecer da agenda de shows, generosa, que contempla grandes nomes da música sertaneja. Já há um mês já que eu comprei o ingresso. Um mês? Um mês. Estou esperando muito por hoje. Todo ano eu venho, acompanho a festa todo ano. Boa? Boa, muito boa. Sem dúvida, uma das melhores festas que tem na região do Paraná. Para você que ficou com vontade de passar pela feira, a entrada no parque custa apenas R$ 5,00, mais um quilo de alimento. Nos dias 12 e 13, a entrada é franca. Já o ingresso para os shows e o rodeio são vendidos separadamente. Vale a pena visitar, porque tem novidade e a feira está rica. Linda, linda, linda. Música Música A CIDADE NO BRASIL